A partir de agora, você tem encontro com o conhecimento, com a vida e com a sabedoria. Viva com sabedoria! Sejam bem-vindos a mais um programa Viva com sabedoria para uma vida com maestria. E hoje teremos um programa muito especial. Teremos entrevista com o convidado Francisco. Ele vai falar sobre a educação financeira de uma maneira que você nunca viu, você não perde por esperar. Teremos dica de livro, teremos dica de beleza, teremos dica de saúde e muito mais. Fica ligadinho aqui e voltamos já já com muitas novidades para vocês. A Inovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender sua empresa com o Ape 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem cargá-los ou perda de conexão. O Ape 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão. Com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Conte com um atendimento humanizado em 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o Ape 5G. Solicite agora mesmo o Ape 5G e sua internet será coisa do passado. Inovanet, conectando gente. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84-988-5995-96. E realice o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora. 84-988-5995-96. TV Grande Natal HDTV. Um show em tecnologia e imagens. Agregando mais de 140 canais, A SolTV está disponível em mais de 197 países. A SolTV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, conectado a uma rede. SolTV, o controle está em suas mãos. TV Grande Natal HDTV. Um show em tecnologia e imagens. Ué mãe, você está assistindo o vídeo pela internet na nossa TV? Como conseguiu? Simples. Comprei o Fire TV da Amazon e a nossa TV virou smart. Foi super fácil instalar. Pluguei na TV, conectei na internet e comecei a navegar. E também dá para assistir séries e filmes no Netflix, no Prime Video e muito mais. Conecte sua HDTV ao universo de entretenimento online com o Fire TV e divirta-se com a grande seleção de filmes, séries e jogos disponível. Gostou? Amei. Tá curioso para saber qual a internet oficial do Papinha? A Giga Flash, rapaz. 100 megas com direito Wi-Fi em 5G e ainda o flashcard por apenas R$ 69,90. 300 megas com direito Wi-Fi em 5G e o flashcard por apenas R$ 79,90. E 500 megas com direito Wi-Fi em 5G, com flashcard e ainda direito ao look por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo. Chega Flash, essa o Papinha, confia e indica. Eu garanto. Voltamos. E assim como você, eu imagino, estou aqui tomando o meu cafezinho. E olha, tem uma dica maravilhosa para vocês. Vamos falar sobre beleza, sobre conforto e onde é que você tem tudo isso? Num só lugar. Aninha Cabeleleiros. Lá você tem serviços como corte de cabelo, tratamento adequado, além de coloração. Você cuida também da sua pele, com maquiagem, você faz as unhas e sai de lá maravilhosa. Totalmente plena para qualquer evento que você desejar ou mesmo para o dia a dia. E a nossa dica de beleza tem tudo a ver com a Aninha Cabeleleiros. A dica de beleza é sobre corte de pontas nos cabelos. Que é importante realizar pelo menos a cada 4 meses. Por quê? Com o tempo, os fios do cabelo vão ficando ressecados, aquelas pontas duplas, né? Para você que é mulher assim como eu, a gente nota logo, não é? Então é importante realizar esse corte nas pontas a cada 4 meses. E aí onde é que você faz esse corte? Na Aninha Cabeleleiros. Já apareceu aí na tela, o nosso diretor já colocou aí o telefone da Aninha Cabeleleiros. E você pode ligar para fazer o seu agendamento e realizar esse corte para que os seus cabelos fiquem mais saudáveis e por muito mais tempo. Fique aí que nós voltamos já já. Continua tomando seu cafezinho daí que eu vou tomando o meu daqui e a gente já conversa, tá bom? Até mais! A Innovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender a Innovanet. a sua empresa com o Ape 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem cargá-los ou perda de conexão. O Ape 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão. Com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Ponte com um atendimento humanizado em 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o Ape 5G. Solicite agora mesmo o Ape 5G e sua internet será coisa do passado. Innovanet, conectando gente. Esta mensagem é pra você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84-988-5995-96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora. 84-988-5995-96. TV Grande Natal HDTV. Um show em tecnologia e imagens. O que é aqui? Que tal? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ué mãe, você está assistindo o vídeo pela internet na nossa TV? Como conseguiu? Simples, comprei o Fire TV da Amazon e a nossa TV virou smart! Foi super fácil instalar, pluguei na TV, conectei na internet e comecei a navegar. E também dá para assistir séries e filmes no Netflix, no Prime Video e muito mais! Conecte-se o HDTV ao universo de entretenimento online com o Fire TV e divirta-se com a grande seleção de filmes, séries e jogos disponível! Gostou? Amei! Tá curioso para saber qual a internet oficial do Papinha? A Gigaflash, rapaz! 100 megas com direito Wi-Fi em 5G e ainda o flashcard por apenas R$ 69,90. 300 megas com direito Wi-Fi em 5G e o flashcard por apenas R$ 79,90. E 500 megas com direito Wi-Fi em 5G, com flashcard e ainda direito ao look por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo! Chega a Flash, essa o Papinha, confia e indica! Eu garanto! Voltamos! E para falar sobre saúde, a Vital Cor é o melhor lugar. Lá você encontra serviços de cardiopediatria, sendo reconhecida pela excelência no atendimento e qualidade nos serviços prestados. Então, se você procura um lugar para verificar a saúde do seu filho, a saúde do coração do seu filho, a Vital Cor é o lugar. Lá você tem consulta em cardiologia fetal, pediátrico, você faz eletrocardiograma, teste do coraçãozinho, em consulta em adulto com cardiopatia congênita. Então, se você precisa cuidar da saúde do coração do seu filho, a Vital Cor é o lugar certo. E a dica de saúde de hoje é sobre saúde financeira. Por que é importante? Como é que você obtém essa saúde financeira? Através de conhecimento. Você precisa buscar conhecimento sobre esse tema, que é super importante. Você evita preocupações na hora de dormir, pensando nas dívidas. Então, com isso você precisa atingir, você precisa ter autoconsciência para poder atingir a sua saúde financeira. E com isso, você precisa incluir hábitos saudáveis no que se refere a planejamento de finanças. Então, elimine o medo da sua vida e faz lá o planejamento, vê o que é que você tem de débito. Faz um planejamento, colocando prazos, colocando metas. O que é que de repente você vai ter que renunciar para poder ter essa educação financeira, essa saúde financeira. Então, é muito importante. Com isso, você consegue realizar seus objetivos, você consegue ter um lazer com a sua família, você consegue mais tempo de qualidade. Então, a saúde financeira é importantíssima para quem quer ter uma vida mais plena. Estamos aqui para um bate-papo com Francisco Antiquera. Francisco é corretor de seguros. Francisco tem um baixo currículo, além de ser super alto astral. Então, quando ele chegou aqui no estúdio, ele já contagiou com a energia dele. O Francisco é formado em administração pela Universidade de Guarulhos, pós em propaganda e marketing pela FGV São Paulo. 16 anos trabalhando com seguros de vida, previdência e investimento. 4 anos como corretor de seguros. E o restante, ele vai falar aqui pra gente e ele mesmo. Francisco, muito obrigada pela sua presença, pelo seu aceito. Estou muito feliz de você estar aqui hoje. Rafaela, é eu que agradeço. Agradeço também em nome de Marileide, minha sócia, sócia e esposa. Pessoas, prazer, Francisco Antiquera. Sou filho de Francisco e Neuza. Sou tio da Catarina e do Guilherme. Só de falar Catarina e Guilherme aqui, já quase que eu não consigo conter aqui, tá? Já começou mandando um alô. Não, aqui. Catarina e Guilherme, titio, eu amo vocês, viu? Sou padrasto da Fernanda, uma grande nutricionista daqui de Natal. Como a Rafaela bem apresentou, trabalho com seguro de vida, previdência e investimentos há 16 anos. Sou sócia da MG Prime há quase 4 anos. Moro em Natal há quase 4 anos também, quando me casei com a minha sócia, Marileide. E quero também agradecer muito a Rafaela e doutora Gisele pelo convite em estar aqui no programa. Muito bom, Francisco. Sou muito feliz em ter você aqui. Então, vamos começar pra que o nosso público te conheça, não é? E aí me fala, quem é o Francisco? De onde veio o Francisco? Quais as suas... Quais eram as suas ambições de juventude? Como foi a sua infância? Me conta um pouquinho sobre você. Nos conte. Olha, vocês me convidaram aqui pra falar de um tema que é educação financeira, né? E é muito bacana falar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu venho de uma família muito rica, mas muito rica. Porque veja bem, olha como eu era rico. Eu morava em uma casa pequena com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Na casa do lado moravam meu avô, minha avó e o meu tio. Era só pegar um carro e em meia hora eu estava na casa da minha outra avó, onde também moravam duas tias. Vocês querem uma infância mais rica do que essa? Nós só não tínhamos dinheiro. O resto a gente tinha. Tá certo? Então, eu sou a prova viva de que dinheiro, ele não é tudo pra trazer felicidade. O dinheiro, ele é somente um meio para que venha a felicidade. Claro que muitas pessoas hoje em dia se pegam pelo fato de que, não, eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Mas, ótimo, o problema é que muitas coisas nós precisamos ter, sim, o dinheiro para termos determinadas coisas. Vou dar exemplos. Se, por um acaso, eu sair daqui agora, sair daqui agora e tiver um acidente aqui em frente ao estúdio, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que ter um atendimento médico de qualidade. Para ter um atendimento médico de qualidade, adivinha do que eu vou precisar? Eu vou precisar de dinheiro para ir para um hospital bom. Bom, se eu tiver um atendimento, se amanhã eu descobrir que eu tenho uma doença grave, o que eu vou precisar, Rafael? Eu vou precisar ter um bom plano de saúde para ter um bom atendimento, para ter um bom acompanhamento durante os próximos meses. Se eu quiser também, se o seu filho, se o seu filho quiser cursar medicina, o que você vai precisar ter? Você vai precisar ter dinheiro. Então, educação financeira vai poder te ajudar a ter os meios para alcançar um determinado fim. E é isso que nós viemos trazer aqui nesse episódio. Muito bom, Francisco, falar sobre isso, porque o meu segundo questionamento seria justamente sobre isso, né? Porque ele acaba, esse tema, educação financeira, acaba sendo meio um tabu, né? Nas famílias, nas rodas de amigos, entre as pessoas, né? Então, de fato, para que as pessoas entendam o que é educação financeira, como você intitularia isso? Como é que você pode falar sobre isso? De uma maneira que as pessoas realmente entendam que seja de fácil acesso. Antes de a gente falar de educação financeira, nós deveríamos falar sobre consciência financeira. Consciência financeira é nós sabemos que nós temos que falar sobre dinheiro. 50% das discussões que nós temos nos lares brasileiros se dão pelo fato de que as famílias não conversam sobre dinheiro. Não é porque as pessoas não têm dinheiro, é porque elas não conversam sobre dinheiro. E isso acaba levando a outros tipos de discussões. Eu vou citar um exemplo que aconteceu na minha infância e foi uma coisa que acabou me levando a ter a consciência sobre o dinheiro. Quando eu chegava no domingo, domingo para mim era o melhor dia. Não era porque não tinha aulas, aquela coisa de criança, né? Que não gosta de ir para a escola, essas coisas assim, né? Domingo era o dia em que eu, minha irmã, meu pai e meu avô terminávamos de almoçar. Nós saímos para passear. Imagine aqui em Natal. Você saía para passear em algum lugar que você simplesmente não conhecia. Você passava... Gente, não faço isso com seus filhos, pelo amor de Deus. Mas você passava correndo no meio da BR. Tinha uma rodovia lá em São Paulo, que era a rodovia Presidente Dutern. Meu pai, meu avô fazia isso comigo, com a minha irmã. A gente passava correndo numa rodovia e era a maior aventura do mundo. Então, gente, aquilo, eu amava fazer aquilo. Eu amava de paixão. Era a aventura do domingo. Era a aventura do domingo. Eu amava fazer isso. Aí, um belo de um dia, eu vi na televisão a propaganda de um brinquedo. E eu cheguei para o meu pai e pedi aquele brinquedo. Meu pai ficou muito nervoso que eu pedi aquilo ali. Eu não entendi o porquê. Eu não disse simplesmente, eu não entendi. Mas, tudo bem. Passou. Eu pedi esse mesmo brinquedo para o meu avô. Meu avô aceitou comigo. Olhou para mim e explicou, Filho, seguinte. Dá para comprar esse brinquedo. Mas, vai ser assim. Eu e seu pai vamos ter que trabalhar um pouco mais. Mas, se a gente trabalhar um pouco mais, nós não vamos poder fazer aquela brincadeira que a gente faz no domingo. Porque nós não vamos estar aqui. Nós vamos estar lá trabalhando. Eu virei para o meu avô e falei, Não, não quero mais esse brinquedo, não. Eu nem lembro mais que brinquedo que é esse. Eu não quis trocar a brincadeira preferida da semana, que era sair com esse para fazer essa aventura, em troca do brinquedo. O que eu quero dar esse recado, principalmente para o meu pai, era, Pai, eu não entendi o porquê que você ficou chateado comigo. Mas, eu entendi o recado do meu avô. O meu avô teve sabedoria de não levar a carga, a bronca para mim. Ele conversou comigo. Então, Pai, Mãe, responsável da casa, confesse, sobre dinheiro com quem você mora. A partir do momento que vocês conversam entre si, sobre dinheiro, fica muito mais fácil vocês falarem sobre o que vocês têm, o que vocês não têm, e o como vocês podem trabalhar melhor o dinheiro de vocês. Vocês não precisam ser as pessoas mais inteligentes do mundo para trabalhar dinheiro. Não precisam ser. mas vocês precisam enxergar que o pote está secando. Se o pote está secando, vocês precisam agir antes que ele seque totalmente. Ok? Então, antes da educação financeira, vem a consciência financeira. Muito importante. Porque, assim, eu venho de uma família que, normalmente, realmente era um tabu a gente falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre organização e família. Então, você falou aí que é importante essa comunicação, se possível até desde criança, para que a criança já entenda por que ela tem que comprar determinado brinquedo, como que vai ser comprado, se realmente ele precisa daquele brinquedo. Então, acredito que essa comunicação, ela deve ocorrer desde pequenininho, para que a criança tenha uma consciência, é muito mais fácil ela ter uma consciência desde criança, do que ela assumir essa consciência na juventude, né? Que aí foi o meu caso. E, Francisco, por que você acha que acaba sendo um tabu nas famílias falar sobre dinheiro, falar sobre essa organização, falar sobre objetivos em família, sobre metas, além também, claro, das metas pessoais. Por que as pessoas não conversam muito sobre isso? Por que ainda é tão difícil ter essa conversa? Porque, normalmente, as pessoas falam mais, ah, não tenho dinheiro, ah, estou endividado. A conversa, geralmente, é sempre essa, né? Como é que a gente consegue mudar esse parâmetro? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, primeiro é o medo. Quando nós não conhecemos determinado assunto, isso gera um medo. Então, nós temos que parar. Nós temos que estudar aquele número que está na nossa frente. Aquilo ali o que está acontecendo comigo. Aquilo ali é o que está acontecendo com a minha família. Aquilo ali é o que está acontecendo com você. Então, você tem que primeiro ouvir. E você tem que aceitar. Aceite. Isso está acontecendo com você. Segundo lugar. Você pode estar sendo induzido por alguém. Alguém está, simplesmente, lhe atrasando. Você está perdendo o seu tempo com pessoas que não lhe agreguem nada. Pessoas que não querem saber de nada. Pessoas que só querem curtir a vida. Essas pessoas podem também não ter dinheiro nenhum ou podem ter dinheiro e estão te iludindo. São pessoas que, quando você pensa em melhorar de vida, são pessoas que simplesmente chegam em você e falam o seguinte. Cara, isso não dá certo. Isso não tem futuro. Vamos lá tomar uma que é melhor. Olha, não começa com isso não. Esse negócio de você querer mudar, não dá certo. Eu já tentei. Olha, isso daí não é para você. Me desculpa te falar. Pessoas assim não vão te levar para o planeta. Eu já tive que me afastar de pessoas assim. Doeu no início. Dói até hoje. São pessoas que eu gosto muito. São pessoas de bem até. Mas eu tive que me afastar para que eu me livrasse de dívidas. Eu gostava da farra. Eu gostava da boemia. Mas, quando eu colocava a cabeça no travesseiro para dormir, o que acontecia? Pensa que eu dormia? Não, não dormia. Porque eu já pensava na dívida. Ah, vocês estão aqui ouvindo aquela pessoa que com certeza não tem vida social. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu gosto de tomar uma cervejinha. E eu só gosto daquela cervejinha do rótulo verde ou então cervejinha artesanal. E quem conhece sabe que o valor é um pouco lá em cima. Só que eu aprendi a ter controle sobre isso. Eu tive que aprender a ter controle para poder prosseguir. Para poder ir para um outro patamar. Muito, muito boa as suas ressalvas, né? Porque é importante a gente saber como viver em harmonia com o nosso dinheiro, né? Porque o que a maioria dos brasileiros, eles vivem. Ah, vou receber dinheiro. Ah, nem queria receber. Porque já está todo comprometido. Ou então, o dinheiro que ainda nem recebeu, que também já está comprometido. Então, é importante a gente falar sobre essa questão da harmonia com o seu dinheiro, né? De como gastar de uma forma consciente. E aí vem essa relação do controle emocional com o controle financeiro. Você acha que tem a ver? Como é que a gente consegue, de repente, harmonizar isso? E isso faz fazer parte da nossa rotina, do nosso dinheiro, da nossa receita. Para que a gente consiga agregar essas duas coisas. A gente precisa realmente ter o controle emocional para que depois tenha um controle financeiro. ou vice-versa, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é que você acha sobre isso? Está tudo ligado. Se você não tiver controle emocional, você não vai ter controle do seu dinheiro. Inclusive, o Rafael, eu trouxe até uma pequena listinha aqui. Se você me permitir. É importante. Ah, é importante citar também para o nosso público, né? Que nós, recentemente, tivemos uma palestra onde você nos honrou com um pouco desse tema. Onde, para a gente, na empresa que eu trabalho, foi, assim, de uma forma esclarecedora. Então, por isso que nós resolvemos te trazer. Para realmente trazer esse esclarecimento para as pessoas. Então, é importante mesmo você citar esses pontos. Porque clarearam muito as minhas dúvidas. Tudo que eu precisava entender sobre educação financeira. Aquele dia eu incomodei vocês? Demais. Olha, foi uma coisa que ficou, assim, na minha mente. Olha. Foi uma coisa que ficou latente, assim. Eu vou incomodar vocês. Não, realmente incomodou. Do início até o final. Gente, é, né? Pessoas, eu comecei a palestra dizendo que eu ia incomodar. E a minha intenção, naquele dia, era incomodar. Todas as vezes que eu falo sobre consciência e educação financeira, já começa a palestra dizendo que eu cheguei para incomodar. E eu começo dizendo isso por quê? Porque todas as vezes que nós precisamos mudar, nós só mudamos quando estamos incomodados. Eu falo por mim e eu tenho certeza que eu estou falando por você, que também está nos assistindo. Todos, 100% das pessoas que mudaram, não mudaram porque estavam felizes. Mudaram porque estavam incomodados. Silvio Santos, por exemplo, chegou onde chegou porque estava incomodado com alguma coisa na vida dele. Doutora Gisele, chegou em algum lugar na vida dela porque ela chegou, porque ela estava incomodada. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar uma lista aqui para vocês sobre educação financeira. Primeiro, tenha um controle financeiro de tudo aquilo que entra e que sai. Olha, você tem que saber exatamente o que você está gerando e também tudo aquilo que você está pagando. O que você está saindo, seja ela renda fixa e variável. Custo fixo e custo variável. Tudo aquilo, por exemplo, aluguel é um custo fixo. Aquilo que você está gastando com gasolina é um custo variável. Então você tem que saber exatamente o quanto que você está ganhando todos os meses e aquilo que você está gastando todos os meses. É importantíssimo. Você tem que saber o quanto você está gerando e o quanto você está gastando. Porque sem isso você não vai saber se você consegue fazer sobrar no final do mês. E você tem que fazer sobrar no final do mês. Todos os meses. Ok? Segundo passo. Gente, pague suas dívidas. E isso vai doer, o que eu vou falar. Pague e não faça, puxa amor, não faça mais dívidas ali. Olha, as piores coisas que a gente pode escutar na vida, quando chega em dezembro, é aquilo assim, você recebeu um monte de bônus em novembro, dezembro. Eis que aparecem aquelas promoções. Pague em 60 vezes, 12 vezes sem juros. Comece a pagar depois do carnaval, depois da páscoa. Gente, pelo amor de Deus, fuja disso. Fuja, 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 fuja disso. Pague suas dívidas e não contraiam mais, por favor. Cartão de crédito. Gente, se você, se você puder quebrar o seu cartão de crédito, cancelar, veja quantos cartões de crédito vocês têm. Liga para o banco e cancela o que vocês devem estar pagando. De taxa de cartão de crédito, vocês podem estar aí se arrependendo e nem sabem. Terceiro, construa uma reserva de emergência. Sabe o que é reserva de emergência? Imagine que de repente a renda de vocês acaba e vocês não têm dinheiro nenhum para nada. Pronto, aconteceu alguma coisa e vocês precisam de dinheiro. Então, o que vocês vão tirar? Vocês vão pedir para alguém? Para quem? Vocês precisam ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência não é para viajar, não é para comprar celular novo, não é para comprar televisão nova. Não, aconteceu alguma emergência, vocês têm um dinheiro guardado. Imagine que você... Quanto de reserva de emergência, Francisco? Pelo menos seis meses, acumule seis meses do seu salário. Por favor, tente. Ah, Francisco, você não sabe como é que está a minha vida. Você também não sabe como estava a minha vida há três anos atrás. Eu consegui. Se eu conseguir, você consegue. Eu garanto para você. Eu consegui, por quê? Porque eu comecei. Junte dinheiro e comece a investir. Francisco, investir é para quem tem muito dinheiro. É para quem é rico. É para quem é rico, não é? Não, aprendi que não. Você me ensinou. Gente, dá para começar a investir com um real. Dá para investir com 40 reais por... Ah, ó. Dá para investir com 10 reais e 50 por mês. Tem um papel na Bolsa de Valores, MXRF 11, 10 e 50, gente. Tesouro Direto Nacional, 40 reais por mês. Previdência Privada, fala comigo, 100 reais por mês. E, assim, ó. Talvez o mais importante, tenha renda extra. Francisco, eu não tenho como. Tem, tem sim. Você tem algum talento que você possa ganhar uma renda extra. Se você souber tirar uma foto, você pode ter uma renda extra com isso. Se você souber fazer um bordado, você pode tirar uma renda extra com isso. Não tem função boba. Existe um bobo que não saiba tirar uma renda extra com aquilo que sabe fazer de boa. Tem uma frase também, do Bill Gates, que eu acho que é perfeita para essa situação aqui. Você não tem culpa de nascer pobre. Essa frase vai doer, tá? Você não tem culpa de nascer pobre. Mas se você morrer pobre, a culpa é toda sua. Eu gostaria de ter mais tempo de passar mais coisa para vocês. Mas aí eu vou fazer um convite. Vou fazer um convite sincero para vocês. Aqui estão as redes sociais onde eu estou. MG Prime Corredores de Seguros. Chicão Antiqueira. Nos meses de abril e maio, eu vou colocar várias dicas sobre educação financeira. Segue a gente lá. A doutora Gisele e a Rafaela. Eu tenho certeza que elas também vão compartilhar. Vou marcar elas para elas compartilharem. Com certeza. Vai compartilhar? Com certeza. Sou seguidora fiel da MG Prime e do seu Instagram. TV Grande Natal. Quero agradecer vocês também pela oportunidade de estar aqui neste programa, nesta televisão. Tenho só a agradecer a vocês. Esposa, sócia, você esteve aqui antes de mim. Fernanda, você esteve aqui antes de mim também. Quero agradecer muito você. Pai, mãe, cacá, guigui. Aqui, Rafaela, doutora Gisele. A gratidão é toda nossa. A gente está muito feliz por ter podido compartilhar este momento, onde a gente consegue falar de educação financeira de uma maneira leve. Eu disse para vocês lá no início que ele era pura energia. Eu tenho certeza que isso transpareceu aí as telas. Muito obrigada, Francisco. Foi sensacional. Eu quem agradeço. Muito obrigado. TV Grande Natal, Rafaela, doutora Gisele. Obrigado. Fica aqui que voltamos já. Ainda temos muito mais coisas para vocês. A Innovanet, que atende provedores de internet na RL, vai atender sua empresa. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem cargá-los ou perda de conexão. O Ape 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão. Com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Ponte com um atendimento humanizado em 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o Ape 5G. Solicite agora mesmo o Ape 5G e sua internet será coisa do passado. Innovanet, conectando gente. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84-988-5995-96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora. 84-988-5995-96. TV Grande Natal HDTV. Um show em tecnologia e imagens. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri